Fuma, 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 essa dentro da SUV Ela joga de um jeito que eu não consigo me conter Alemão vai tentar, mas nunca vai ser o NB Fiz ela flutuar dentro de uma suíte de V E eles vão se perguntar como que eu fiz a grana render Faço dinheiro como se eu fosse da CLT Prometi que não ia poder errar no meu CD Geral da Serra tá ligado com S7 faz a voz Descarreguei a P90, eu não falo de Free Fire Eu deixo a minha vádia montada parecendo com a cara Eu escolhi a porta certa porque o que vai achar Na hora eu sou matadonato, tipo, nunca acerta atrás Ela é de quatro, fecha o olho e pede que o pai maltrate Há muito tempo, vivo leve, não sei nem o que é má fase Há dias vendo minha ascensão e todas elas quer uma parte Eu trato a grana igual uma puta que não quer que a hora caia Ela é esperta, é, rebola pra conseguir o que quer Vai ganhar Chanel se tu quiser ser minha fiel Te levo pro céu, na suíte marcar a do hotel Tu me manda o Pix, eu patrocino só a Grigel Vem pra KBB, que eu aperto forte pra você Só de S o leito, tu vai virar uma sommelier Se quiser balão, eu tô com a braba do Karaski Se quiser cantar, na minha pica tu faz karaokê Fuma, 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 essa dentro da S o filho Ela joga de um jeito que eu não consigo me conter Alemão vai tentar, mas nunca vai ser o NB Fiz ela flutuar dentro de uma suíte, eles vão se perguntar Como que eu fiz a grande, faço dinheiro como se eu fosse 10 CLT Prometi que não ia poder errar no meu CD Geral da Serra tá ligado, com a C7 faz a vibe Eu te mostro no rap, que eu semprecki Eu te mostro no rap Elas querem o NB, baby Teto solais, fumaçado dentro da Evo Eu tenho a fórmula e o meu opositor tá broke No front elas sabem que é horragem, de loucada a outra Tudo de lacoste, parecendo um jogador de golfe Tudo de lacoste, maciçado, eu me sinto igual player Nigo, eu faço alusão a Popeye fumando essa cor Ela é novinha, tem 18 e o meu whisky tem 12 25G eu guardei dentro do pote de vida Homem é nó de gang, eu não admito, tem um falso amigo Se ele tentar com a Waxpan, vai ficar fudido Prata no meu dente, eu tenho uma PCX no sorriso Ela quer uma extração, qual o que é o pai da Hermia? Fazendo dinheiro, triplicando, onda do THC Enquanto ela faz do work, me nego, eu faço chover Correndo isolado, não tem como concorrer E se me avadiar, mamar direito, ganha um SV Vai, 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 vai Só tô fumando esse o leito Eu faço convite pra vadia, ela fala assim O feitixe dela é me ver contar tanto dinheiro Não é segredo, elas querem o nego, baby N-Beto, Solaes, fumaçado dentro da Evo Eu tenho a fórmula, meu oposito tá pelo No front elas sabem que é o Raja, dilupada a Uca Não é segredo, elas querem o nego, baby N-Beto, Solaes, fumaçado dentro da Evo Eu tenho a fórmula, meu oposito tá pelo No front elas sabem que é o Raja, dilupada a Uca Eu tenho a fórmula, meu oposito tá pelo Olhando pra toda grana que eu fiz Parecendo aquário, só na tá de fiche Gostosinha patricinha de Nikit Ela quer me dar dentro do carro, bicho Carro, bicho Olhando pra toda grana que eu fiz Jogando pra mim dentro do carro, bicho Tu, 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 tu conhece a tropa do enguiça Essa baby só usa melissa Aprovando a porra toda nesse visa Ela querendo dormir com a minha camisa Que é Versace, com brazinha em visa No iate, toda de facina Todas suas amigas, você é minha preferida Sentando de biquíni, rebolando na piscina Olhando pra toda grana que eu fiz Parecendo aquário, só na tá de fiche Gostosinha patricinha de Nikit Ela quer me dar dentro do carro, bicho Carro, bicho Carro, bicho Carro, bicho Carro, bicho Olhando pra toda grana que eu fiz Jogando pra mim dentro do carro, bicho A minha novinha tem uma cintura fina e uma burra burda Tô num estilista da minha black real moderno Eu deixei a minha vadia bem siliconada igual a puta Acelerando a N-Maxx com a 9 no bloco Viu o alemão na mira holográfica, o final foi óbvio Fá que deixando a minha puta japa, minha baby é de 10 Desde cedo tô de sentinela, entorno no walk Ela veio da minha janela, viu o visual Meu armário na Premier League, mas tem um arsenal Bala um duplo, maconha da 13, deixa a Neandertal No último mês eu fiz o dobro da minha renda total Eu sou um nego singular que tá invadiando o plural Esse pack tem perua cida igual um caldo que nós O cheiro tá exalando longe, comida de vó Meu plug careca igual um monge lá em Gericinola Foi assim que eu perdi 20G e uma bolsa da Diog Eu usei umas gramas de droga e não li a bula Um trago me deixa a mão boló, burro igual o Lu Ontem eu gastei uma grana preta com uma mira branca O Twitter vai me cancelar, mas o Tic me banca Minha vadia e meu iPhone veio lá de fora Minha vadia e meu iPhone treme toda hora Quase sempre é lata de joelho e quase nunca ora Ganho dinheiro falando merda, eu me sinto aflado Meu dinheiro rende igual piranha, tem multiplicado Eu não pago imposto de renda, foda-se o estado Por que que eu não puxei aqui o meu dente, cês têm perguntado É pra eu lembrar que eu sou rico, mas já fui quebrado Tive só em Lohan pra puta, por isso ela sempre volta M, Demianos e piloto, parece farol NB e Novati no baile, ela faz fofoca Igual um recém-nascido, a minha carga sempre chora Piranhas sempre me acionam quando querem Vuk Vuk Vário card na minha nota, elas me chamam de Yuki Meu mano tirou diploma vendendo droga na Puk É a temporada da NB, parece até que eu tô com um buff A minha novinha tem uma cintura fina E uma bunda curna Tô me sentindo um estilista d'água que eu mudei a rua Eu deixei a minha vadia bem siliconada igual a puta Acelerando a N-Max com a 9 no boom Here come the man's beat 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 Eu sigo valorizando meu passe Sou a revelação do campeonato Já deixei vários oponentes pra trás Desde cedo eu sei que o jogo é sujo Mas sempre foi o menorzinho sagaz Agora vários quer parar do lado Mas sei que sou diferente dos quais Quem acorda cedo bebe água mais linda Várias neuroses na minha mente eu rindo pareço curindo Ela quer chamar minha atenção só pra ser minha favorita Eu tenho Deus na proteção mas sei usar um pente de 30 Enriquecendo com as linhas eu tô enlouquecendo a novinha Sinto até um nego inconsequente Se o assunto é grana na conta subindo Instala Blue Label, aberta o crambo Vem da vadinha minha volta sorrindo Se você tentar atravessar seu filmeide é claro que você vai ficar no limbo Eu tô no ataque nego, esse é meu esquema tático Botei o alemão no bolso como se ele fosse portátil Encho a minha vadinha de grifes, deixo ela confortável Dobrei a vadinha da cama como se ela fosse retrátil Taco fogo nascer da carbura porque tem material inflamável Opositores tentam copiar minha tropa, isso chega a ser lamentável Profissionais da área se perguntam porque meu esquema é rentável É porque eu cheguei em um novo nível nego, eu tô no próximo tempo Sem espaço pra novo amigo eu não vou te levar a sério Tu tenta a conta minha firma o teu dish não se me tere Sem sono as melhores barras eu aprimorei meu critério O teu corpo eu já conheço mas o da tua amiga é um mistério Vários invejosos tão de lá querem me ficar Vem beijo trem andar mas pé no chão eu não vou me iludir Deixou minha cara quente mas meu sangue é frio Sou um nego fiel ao mano e nunca vou trazer novamente nas ruas Eu sigo valorizando meu passe Sou a revelação do campeonato e já deixei vários oponentes pra trás Desde cedo eu sei que o jogo é sujo Mas sempre foi o menorzinho sagaz Agora vários quer parar do lado mas sei que sou diferente dos iguais Quem acorda cedo bebe água mais linda Várias neuroses na minha mente eu rindo pareço curindo Ela quer chamar minha atenção só pra ser minha favorita Eu tenho os meus na proteção mas sei usar um pente de 30 Novamente na escura eu sigo valorizando meu passe Sou a revelação do campeonato e já deixei vários oponentes pra trás Desde cedo eu sei que o jogo é sujo mas sempre foi o menorzinho sagaz Agora vários quer parar do lado mas sei que sou diferente dos iguais Quem acorda cedo bebe água mais linda Várias neuroses na minha mente eu rindo pareço curindo Ela quer chamar minha atenção só pra ser minha favorita Eu tenho os meus na proteção mas sei usar um pente de 30 Ela vem pelada sobre a luz da lua Deixa ela molhada parecendo chuva Toda essa grana nunca vai me mudar Onde meu som toca ela joga boom dance Eu tenho uma missão pra cumprir Eu derruba grana faz se ela cair Eu derrmo em ela uma dose de uísque Mãe, ela me pede várias gris Vai ser beat design exclusivo Dentro do carro modelo esportivo Ela quer fumar racista estrangeiro Beat meu tempo é dinheiro Mãe enquanto eu acelero E segura o teu caminho Não importa Ela vem pelada sobre a luz da lua Deixa ela molhada parecendo chuva Toda essa grana nunca vai me mudar Onde meu som toca ela joga boom Ela vem pelada sobre a luz da lua Deixa ela molhada parecendo chuva Toda essa grana nunca vai me mudar Onde meu som toca ela joga boom Eles podem tentar com outra firma Mas vai se arrasar se encontrar minha troca Olha pai essas plantas em cima da mesa Todas vieram da Europa Desde menor sofocada Eu tenho uma missão não posso desviar da rota É no beat do Maza que ela joga bomba Sempre que escuta simone O Apspan é a nova escola 20k na semana eu durmo com os dinheiros Sou o amante das nozes Minha carga precisa fazer terapia comigo Ela sempre chora Parece até mais de 50 Enquanto eu tô dormindo Minha conta bancária do a B 20k na semana Nego eu tenho a fórmula pra poder fazer todo esse money Ela fica muito mais safada na onda dessa jack money Minha bitch é cavalo e baixinha ela é um pônei Ela sabe que o S7 nunca vai ter um pônei Ela vem pelada sobre a luz da lua Deixa ela molhada parecendo chuva Toda essa grana nunca vai me mudar Onde o som toca ela joga bunda O Apspan é a nova escola 20k na semana eu durmo com o dinheiro Sou o amante das notas Minha carga precisa fazer terapia comigo Ela sempre chora Parece até mais de enquanto eu tô dormindo Minha conta bancária do a B É da uma casa No batera, desespero nos domina E seu amante do corpo E o coração isa Toda essa grana De um valor, a Pal Up 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 6 Onde o som toca Jogar, no meu pulso ela não para onde brilhar Pum, pum, essa sativa que tem gosto de maracujá Tipo uma piscina, ela se molha, tipo se alagar Fumos de alta qualidade que eu mandei buscar Jogar, no meu pulso ela não para onde brilhar Pum, pum, essa sativa que tem gosto de maracujá Tipo uma piscina, ela se molha, tipo se alagar Fumos de alta qualidade que eu mandei buscar Fumos de alta qualidade que eu mandei Ela é patricinha e quer ser a minha nova vez Contra a bancária, tá forte, parece que toma ué Minha vazia ficou tão molhada que nela eu nadei Fumando dry ice, essa merda me deixa bem low Ela quer me dar a piscina, ela é tipo um poison wolf Eles sabem nunca vão me ver trazendo a mesma flow Nessas ruas geral sabe quem é o dono do iê Na minha vádia eu faço chuva de blue label Nego, esse chatter tem a mesma cor de um waveform Na Lamborghini eu acelero com a modelo Nego, eu vim lá da serra, tenho um coração de gelo Eu tô socando nela, puxando o cabelo Alemão, esse dói por nós, vencendo a dor de cutuvi São várias paradas, é foda a vida de um reunido Ela sabe que o pai é o pai de meu opositão carneiro No meu pulso ela não para onde brilhar Fuma essa sativa que tem gosto de maracujá Tipo uma piscina, ela se molha tipo se alagar Fumos de alta qualidade que eu mandei buscar No meu pulso ela não para onde brilhar Fuma essa sativa que tem gosto de maracujá Tipo uma piscina, ela se molha tipo se alagar Fumos de alta qualidade que eu mandei buscar Fuma essa sativa que tem gosto de maracujá Fuma essa ativa que eu mandei buscar Parece que tem gosto de maracujá Fuma essa sativa que eu mandei buscar Que ela quer sentar pra mim só porque eu sou novinho e tô com as novas Eles vão chamar de sorte, mas não viram a minha trajetória Firmada self-made, sem tempo pra contar a história Com meu nome ela faz fofoco, se me ouve pula igual pipoca Se é fã da C7, claro que essa bitch é uma gostosa Eu girei se dinheiro é um fato, valorizando meu contrato Pode trazer suas amiguinhas, nas duas eu vou dar um trato Sendo que eu envio o drop e chega personalizado Estrela Michelana, vadia a máscara do cardápio Veio de Michigan, essas flores isso não é prechado Ela veio me chegando, jogando com esse short encavado Nas ruas frias da serra eu sempre fui mais destacado Nas ruas frias o NB é respeitado Sabore na cidade, deixa o ambiente perfumado Eu nunca conto com a sorte, mas ela anda ao meu lado Sem identificar serpentes que chegam com uma mulher Ela quer sentar pra mim só porque eu sou novinha e tô com as notas Eles vão chamar de sorte, mas não viram a minha trajetória Virma da Selfmade, sem tempo pra contar a história Com meu nome ela faz fofoca, se me ouve pula igual pipoca Ela quer sentar pra mim só porque eu sou novinha e tô com as notas Eles vão chamar de sorte, mas não viram a minha trajetória Virma da Selfmade, sem tempo pra contar a história Com meu nome ela faz fofoca, se me ouve pula igual pipoca Ficou claro que eu superei meus rivais Ela é patricinha, gosta de mel e vitais Tô de cantinho com as plantas medicina Ela sempre se envolve quando vê o cheiro do as Deixei minha conta com dezena de animais Chanel ou Burberry pra beat tanto faz Ela me prendeu em três pernas, eu me senti em Alcatraz Meu nego nunca foi segredo que o S7 faz a vibe A vibe te joga, enquanto pai bola, luto forte pra hora Corribula na minha frente que eu faço chover embora Todas minhas conquistas comigo, meus fielzinho comemora Essas cremas são estrangeiras, todas vieram fora E eu quero que sentar pra mim só porque eu sou novinha e tô com as notas Eles vão chamar de sorte, mas não viram a minha trajetória Virma da Selfmade, sem tempo pra contar a história Com meu nome ela faz fofoca, se me ouve pula igual pipoca E eu quero que sentar pra mim só porque eu sou novinha e tô com as notas Eles vão chamar de sorte, mas não viram a minha trajetória Virma da Selfmade, sem tempo pra contar a história Com meu nome ela faz fofoca, se me ouve pula igual pipoca Fumando skunk, eu já sabia que ia chegar Vim lá de longe, ela faz de um jeito espetacular Nego tem um plano, cada vinho é perto do sonho Nada pode me parar, a meta é o ganho Eu nunca vou achar estranho, minha conta é multiplicar Seguindo, correndo, dobrado Eu sempre fui um nego focado Ela sentiu o cheiro do peco rabanho Os dias passando, nem tenho contato Esses vikinigas não tão me importado Ela lança que é fuma ice do importado Tô fazendo fumaça de dentro do carro Raixo do silco, deixei ela molhada de fato Doi de baby, chanão pra baby Vidica é rose em purple, riz Ela bem molhada pra matar minha sítima Minha glock, ela diz que é do mapete Vai fria de joelho, me pedindo deite Me chamaram o ficho quando eu joguei a rede Ela sendo vermelha na tua testa, me realize A camela gozou uma sequência de vezes Fui o robozinho, passo dando fuga Fico excitada quando me escuta Da janelinha eu tô fumando a bruta De perdas antigas essas coisas não mudam De perdas antigas eu não ando com mula É desde o início do show que ela pula Dinheiro antigo eu deixo ele acumular Faço esse drop, chega em qualquer lugar Minha bitch é da roça, quer cavalgar Minha placa na bad, eu faço ela chorar Sempre pede pra apertar Tenho a receita pra fazer virar Eu tô fumando gelo do urso polar As coisas são mais quentes da ponte pra cá No emlique 5G de um gringo classe A Fumando skunk Eu já sabia que ia chegar Vem lá de longe Ela faz de um jeito espetacular Eu tenho um plano, cada vila perto do sonho Nada pode me parar A meta é o ganho, eu nunca vou achar estranho Minha conta é multiplicar Seguindo, correndo dobrado Eu sempre fui um nego focado Ela sente o cheiro do Paco Rabanne Os dias passando nem tenho contado Esses vickniga não temo importado Ela só quer fuma ácido importado Tô fazendo fumaça de dentro do carro Racha esse circo deixa ela molhada de fato E aí Ah, 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 ah Yeah Uh yeah, yeah, yeah Ha, ah ah Come that man again Já da bíblia Ela só quer fuck no love Maconha deixa com amnese igual a dog Me chupa como se eu fosse um lolivis Da nota parece até que é uma nobre Não sou vegano, mas tô fumando broco Eu sou da Serra, vim lá de Terezópolis Coração frio, tá de tênis Meu sal da menta parece até com a pet Meu mano tem um peitão, parece robocó Ele queima alemão e eu dei a X-9 Aqui dentro do morro, nunca subiu bob Muito menos civil, muito menos achosa Eu dei de leito a bucetinha e você se tremeu Ela chupou minha chapeleta e eu nem sou um judeu Nego, eu sou um milionário e você é um plebeu Eu dei dois tiros na sua reta e venceu Ela pede S7, só bota e tira Vai piranha, joga em mim, vai ganhar essa feira É de hoje, meu nego, que eu tô nativo O Miela e uma galinha, cai e pia O Miela dentro de uma capítulo Minha tropa é o trem, malocomotiva Ela sobe a Serra só pra acertar na tira A minha droga atravessa, eu sempre a divisa Toma, 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 toma Viciado, sobe a Serra, nego sopa, compa a droga Ao contrário de polícia, toma tiro de meia hora O nego, quando eu tô no clube, só tem vadia, gostava Cabeça e sobe em cima da minha piroda Ela sobe e desce, vai de cima na minha pica Eu tô com cria, eu chamo uma vadia Eu tô de bonde, não tá no putê Quando a vaca aparece que eu tô no cilírio Dentro da minha seda eu tô fumando salário Ela queda pra mim vira web selena E puxando a porra do escapulário Aumentei o meu vocabulário Depois do meu álbum, todas as ervas de amique E da Nike é tipo Bebeto e Romário Essa puta só perde pra fuder na pele Eu e meu mano, igual que Nike ou tanta droga Tem dedos ou refrigerante A chota dela piscando, parecendo até o brilho do meu diamante Diamond dance, diamond dance Meu diamante, está dançando Tanto flash, tanto flash Que parece que tem paparazzi comigo Não me chama de irmão, eu não sou teu amigo A vadia rebola no type do mil Conheci na internet, mas não sei o migo A vadia pergunta se é vida no mil Ela só quer for que não love Maconha e deixa com a amnese Guadão Me chupa como se eu fosse um lollife A nota aparece até que é monópolis Não sou vegano, mas tô fumando brócolis Eu sou da Serra, vim lá de Terezópolis Coração frio, tá de teniyah Meu Foundamento é parecer até com a bet obviamente Ela só quer for que não love Maconha e deixa com a amnese Guadão Me chupa como se eu fosse um lobo E fiz a nota, parece até que é monólogo Não sou pegando, mas tô fumando broco Eu sou da serra, vim lá adquirir os robos Coração frio, tá de tênia Meu saudamento aparece até com a pet Direto das ruas, nego Aperta extração, tô fumando oldie Se a vermelha brilhando é rubi Se eu tenho uma meta clara, eu vou cumprir Eu subo 70 no estuco motriz Essa planta verdone igual radioativo Com grana no bolso, eu fico exibido É que o NB faz elas terem libido Eu tô sempre bem calma, apertando um fino Ela quer me dar na jipe compa Eu levo minha vadia as compras O chão sabe quem faz a onda Fiz dinheiro dentro da sonda E o dote multiplica, conta bancária triplica Que deu lá de cima me ronda Eu tenho disciplina, não corro do troca e aplica Pra guerra minha tropa tá pronta Eu deixo minha bitch fazer um desejo Bitch, eu vou realizar o desejo Ela quer receita e eu quero o recheio O bolso esquerdo da minha miridinha está cheio Dentro da minha área eu tenho o conceito Ela sabe que as C7 faz bem feito 32 quilates pesando no peito Ela sabe que é o nosso amargo mesmo Aperta extração, tô fumando oldie Joia vermelha brilhando a rubira Tenho uma meta clara, eu vou cumprir Subo 70 no estuco motriz Essa planta verdone igual radioativo Com grana no bolso, eu fico exibido É que o NB faz elas terem libido Eu tô sempre bem calma, apertando um fino Sou da self-made corp Ela quer jogar na onda da mole Eu deixo minha baby mimada igual pole Ela em cima de mim faz o torque Back me deixa o islo igual o perk Várias correntes eu me sinto lio duck Dentro do game isso não é de hoje Mais de dergama na jaqueta puff Cortando os giros de phaser Faço a vadia molhar igual um jazer Entendo nela igual o librão no laker Faço a ladrima toda igual um taser Se eu tô no estuco, meus cria só laze Nego, eu tô vivendo a minha melhor fase Não trai os meus por nenhuma hipótese Sou o mais quente, é só paz e análise E é meu dia Se eu é vermelha brilhando a rubira Tenho uma meta clara, eu vou cumprir Subo 70 no estuco motriz Essa planta verdone igual radioativo Com grana no bolso, eu fico exibido É que o NB faz elas terem libido Eu tô sempre bem calma, apertando um fino É sé ah Facil o dinheiro dobrar dentro da conta Como se fosse um truque demais Faço todas as vadias Nadarem na grana Parece até hidroginais Baby, me pede Moncler Quer ser medifé Pra poder ganhar uma placa Chama a atenção das mulheres No estúdio calmo Bolando, pareço uma fábrica Ela quer ser tratada igual princesa Quer Pandora, quer Carolina Herrera Quer que eu deixe a placa sobre a mesa Pra ela poder apertar a noite inteira De calcinha top, Maria Gueixa Sua boca com batom de cereja Chota doce, vai ser minha sobremesa Sabe que a realidade É que tu vai gozar só nas preliminares Sua voz não sai mais da minha cabeça Parece mensagens subliminares Hoje eu vou morder suas costas vadia Você pode me chamar de Soares Vem pra base pra sentar noite e dia Vem fumaça de pack pelos ares Sempre vou me manter pelo certo Tô fazendo meu dinheiro Bebe, bebe, bebe Depois de duas doses te faço derreter Até no frio do inverno Em campo eu sou um maestro Qualquer um que vir vai dizer que eu jogo de tempo Quando não quer mais NB Agora eu quero que ela vai procurar o S7 Baby, me pede Moncler Faço dinheiro dobrar dentro da conta Como se fosse um truque demais Faço todas as vadias nadarem na grana Parece até hidroginais Baby, me pede Moncler Quer ser medifé Pra poder ganhar uma posta Chama a atenção das mulheres No estúdio calmo bolando, pareço uma fábrica Ela quer ser tratada igual princesa Quer Pandora, quer Carolina Herrera Quer que eu deixe a placa sobre a mesa Pra ela poder apertar a noite inteira De calcinha top, Maria Guiça Sua boca com batom de cereja A chota doce vai ser minha sobremesa Sabe que a realidade é que tu vai gozar Só nas preliminares Sua voz não sai mais da minha cabeça Parece mensagens subliminares Hoje eu vou morder suas costas vadia Você pode me chamar de Soares Vem pra base pra sentar noite e dia Ver fumaça de paque pelos ares Vem pra base pra sentar noite e dia 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 Vem pra base pra sentar noite e dia